Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de questão de prova comentada aqui do canal Dicas de Concurseira. Neste vídeo vamos resolver uma questão que envolve relações textuais, que caiu na prova da Polícia Civil em 2021 na banca FGV. Preparados? Vamos começar? Bem, antes de começarmos a resolver a nossa questão de hoje, vou pedir para que você deixe aqui o seu like no vídeo, porque isso ajuda muito o nosso canal. E se você for novo aqui também, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você será avisado sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, beleza? Estamos aí resolvendo várias questões de prova, sabemos, reconhecemos que fazer questão de prova é a solução para a gente estar adquirindo bastante conhecimento e experiência. As questões se repetem na prova, os assuntos se repetem e a gente acredita que fazer muitas questões vai trazer um bom resultado, um bom desempenho para você. Então vamos lá, um escritor americano é autor da seguinte frase, não grite por socorro à noite, pode acordar os vizinhos. Tal frase apresenta um problema textual, que é... Dê um pausa no vídeo e tente fazer. Vamos lá, o problema textual desse período é o quê? A falta de coerência, a inadequação vocabular, a pontuação equivocada, a ausência de coesão ou o desrespeito à norma culta? O que você acha? Bom, nesse período não temos problema de inadequação vocabular, não temos problema também com pontuação e nem desrespeito à norma culta. E aí surge um probleminha, uma dúvida que muitas pessoas têm sobre diferenciar coerência e coesão textual. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala muito bem sobre isso, explicando quais são as características da coerência e da coesão, que são dois recursos para uma produção de um bom texto e de uma boa relação textual. Vou deixar o link aqui no card para você assistir depois, beleza? Observe que nesse trecho há um problema de coerência. Na verdade, há uma falta de coerência, que é essa relação lógica entre as ideias. Não grite por socorro à noite, pode acordar os vizinhos. Ora, se a pessoa está pedindo socorro, ela quer acordar os vizinhos, ela quer chamar atenção. Então, há uma contradição aqui entre ideias. Por isso, há falta de coerência. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e que essa questão tenha te ajudado de alguma forma. Então, deixe o seu like. Se for novo por aqui, aproveite para se inscrever no canal. E não perca as próximas questões de prova comentada aqui do nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus